Basicamente, pra esse truque nós vamos precisar somente de um batom. E nesse truque, a menina promete fazer uma maquiagem completa usando só um batom. Nossa, me lasquei, gente. Bom, pessoal, como a gente pode perceber, deu tudo errado. Esse truque de maquiagem é terrível. A gente passa aqui, aí faz a asinha aqui e aqui. Tá parecendo uma borboleta, gente? Acho que não, né? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo belezinha aí? No vídeo de hoje eu vou testar alguns make-up hacks virais do TikTok. Make-up hacks são truques de maquiagem e eu vi vários no TikTok e eu tava muito curiosa pra testar. Então a gente vai testar junto. Mas antes eu vou deixando muitos likes e se inscrevendo no canal aqui embaixo. Então, vamos lá! Bom, vamos começar com o primeiro truque de maquiagem que vai passar agora aí na tela. Gente, eu amo passar rímel e nesse truque a gente vai usar rímel e pó. Como vocês viram aí no vídeo, a menina passa rímel primeiro nos cílios, que é igual ao meu, aliás. E depois ela vem com um pincelzinho passando pó translúcido, que é esse daqui, esse pó soltinho. E depois ela passa o rímel de novo. Não sei por que que deve dar certo isso aí, por que que deixa maior, mas a gente vai testar. Desse lado eu vou passar só o rímel, eu não vou fazer o truque. Agora, desse lado eu vou fazer o truque, vou passar o pó. Então vamos começar passando aqui o rímel. E, gente, o meu lash lifting, né, que eu faço nos meus cílios. E, gente, vamos lembrar que eu faço lash lifting, né, nos cílios. Só que ele já saiu, então os meus cílios estão meio caidinhos de novo. Então se esse truque funcionar, vai ser muito legal. Pronto, gente, já passei o rímel e agora eu vou passar desse lado o pó. Vou abrir aqui, ó, colocar um pouco do pó aqui, o pó solto. E agora vamos passar. Agora eu tô meio confusa se eu passo com o cílios molhado de rímel ou espero o rímel secar. E agora, gente, não sei o que eu faço. Acho que eu vou esperar ele secar um pouquinho e aí eu já passo o pó. Bom, pessoal, o rímel já secou e agora eu vou passar aqui o pó. E eu tô com medo porque eu tô achando que esse pó vai entrar no olho, gente. Ui! Aqui. Vou passar até ele ficar bem branquinho. Ai, entrou no meu olho. Meu Deus. Ai, gente. Tá, acho que tá bom, né? Olha só, esse é o lado que eu passei o pó e esse é o lado que eu não passei. Dá pra ver que esse tá mais branquinho, né? E aí agora vamos passar o rímel de novo. Será que isso vai fazer alguma diferença? Eu não tô botando muita fé, não, mas vamos lá. Gente, eu acho que esse hack deu certo. Olha só, esse daqui é o lado que eu não passei o pó e tá só o rímel. E esse daqui é o lado que eu passei o pó e tá com o rímel. Lógico, ele não tá super curvado porque o meu cílio não é muito curvado. Mas, tá vendo que tá parecendo que ele tá maior desse lado? Eu acho que esse hack deu certo. Eu tô muito feliz. Finalmente, né? Um deu certo. E eu poderia usar ele mais vezes porque eu gostei bastante. Imagina quando eu tiver com os cílios curvados de novo. Nossa, eu amei. Nossa, gente, tô olhando aqui pro espelho aqui da frente. Tá muita diferença. Meu Deus. Muito aprovado esse hack. Eu amei, ó. Parabéns. Vou fazer do outro lado e já volto. Terminei de fazer o outro olho e eu simplesmente amei esse truque. De verdade, gente, recomendo. Eu adoro essas escovinhas. E se ela funcionar também, pra tirar a mantinha, eu vou levar isso daqui pra todo lugar. Tá bom? Então vamos lá, gente. Gente, vou até chegar mais perto porque esse daqui eu tô muito animada. Eu quero muito ver se vai dar certo. Vamos lá. Ó, vocês estão vendo aqui? Tá manchado. Vamos passar a escovinha aqui. Por que que não tá saindo? Calma que tá... Gente, eu tô achando que tá dando certo. Peraí. Gente, saiu. Gente, saiu. Saiu a manchinha que tava no meu nariz de rímel. Olha só. Eu tô chocada. Vou falar pra vocês que agora essa escovinha vai ser a minha melhor amiga porque ela consegue pentear os cílios, a sobrancelha e tirar a manchinha de rímel. Gente, ó, aplausos pra esse truque porque eu amei, ó. Meu favorito até agora. E eu tinha falado que esse era o último truque, mas eu lembrei que tem a boca também e eu separei alguns truques pra gente passar batom. Então o próximo truque é super fácil. A gente vai precisar de gloss. Eu não tenho um gloss totalmente transparente, gente. Eu sei que isso pode interferir um pouco no resultado, mas eu peguei esse daqui que ele é mais ou menos. Ele tem um brilhinho, mas a base dele é transparente. E a gente também vai precisar de iluminador. Eu peguei essa paletinha aqui da Anastasia, que eu não uso muito, mas eu peguei ela porque os iluminadores são coloridos. E aqui tem um iluminador que ele tem um fundo rosa. Então, será que a gente consegue fazer um gloss com brilho meio rosa? Eu acho que vai ficar lindo, gente. Esse daqui, eu acho que é um dos mais fáceis. Basicamente, a gente vai pegar o iluminador e a gente vai passar na boca sem nada. Só passar. Gente, olha isso. Essa cor é muito linda. Tá, gente. Assim, tá bem feio, né? Só com o iluminador tá meio esquisito, né, gente? Mas será que vai ficar melhor com o gloss? Tá, desse jeito aqui. Só a sombra. E agora vamos passar o gloss. Meu Deus, gente! Que linda! Gente, pelo amor de Deus, quem me deu essa ideia? Que isso, gente? Olha isso aqui. Minha boca tá branca. Eu não sei se foi o iluminador que eu escolhi, mas olha isso aqui. Eu não sei se eu passei muito iluminador e aí ela ficou com muito produto, mas mesmo com gloss eu não gostei. Ainda bem que eu posso usar o próximo truque como desculpa pra tirar esse daqui que deu errado. Até porque o próximo truque e último também é na boca. Então, olha, gente, a gente já pode ver que esse daqui deu errado. Eu acho que a gente precisa passar outro iluminador. Não esses, assim, que são bem pigmentados. Talvez um que tenha só o brilhinho mesmo. E aí passar o gloss, porque acho que vai ficar melhor. Mas vamos tirar aqui esse gloss. E, gente, ele arde. Meu Deus, porque ele é aquele que a unha é a boca, sabe? Bom, tirei aqui o gloss. E agora eu vou passar batom na minha boca normalmente. Qualquer batom, eu acho que vou pegar esse daqui mesmo que eu usei pra passar no rosto, lá no primeiro truque. Vou pegar ele e vou passar na boca. E depois que vem o truque, gente. Vamos passar, então, o batom. Normalmente. Aliás, gente, a cor desse batom é muito linda, né? Tá, passei o batom e vocês devem estar pensando, tá bom, Luísa, mas qual é o truque? Produção, coloca aí o vídeo do truque. Como vocês viram, a menina pega um delineador e faz um puxadinho em cada canto da boca. Por quê? Eu não sei. Eu acho que é pra dar um sorriso mais assim. Não sei. Mas vamos fazer. É muito simples. É só pegar e fazer um risquinho de cada lado. Ó. Ela pega de dentro da boca mesmo. Ó. Assim. Gente. Era isso? Tipo... Gente, era isso mesmo? Esse é o efeito? Tipo assim, eu tô vendo que tá meio puxadinho a minha boca, mas era isso mesmo que era pra fazer? O que vocês acharam? Gente, eu tô tentando decidir o que eu tô achando desse truque. Porque eu tô achando que eu tô parecendo a Coraline. Sabe do filme Coraline, gente? Que tem aquele bichinho, aquele menininho que ele tem a boca costurada? Eu acho que eu tô parecida. Parece que tá meio que puxada pro lado da minha boca. Olha isso. Tipo assim, esse truque não mudou quase nada na minha boca. Mas... Tipo assim, gente. Não faz muita diferença esse truque, né? Mas também não deu super errado. Então eu vou também dar uma alta mais ou menos pra ele. Tá bom, agora eu vou até tirar minhas presilinhas pra gente ver o look final com essa maquiagem aqui. Que eu acabei de fazer com os truques do TikTok. E ó, vou dar um close aqui. E vocês decidam aí o que vocês acharam. Olha, eu acho que não ficou tão legal assim. Eu acho que poderia melhorar essa maquiagem com os truques mais comuns. Porque tem muito truque aqui, muito aleatório e esquisito. Que a gente já sabia que ia dar certo, né? Não vou falar a verdade. Mas eu tenho que confessar que eu achei que ia ficar pior. Então assim, vamos dar uns pontinhos pra esses truques. Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos de maquiagem. Deixem muitos likes clicando no joinha aqui embaixo. Se inscrevam no canal clicando no botãozinho vermelho. E deixem aqui nos comentários. Quero mais vídeos de maquiagem. Não se esqueçam de ir lá no meu Instagram. Que é a Luisa Vinko. Que vai estar aqui na tela e na descrição do vídeo. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!